E chegou o nosso último pedido aqui, Coração de Pato! Estamos aqui na cidade mais antiga da Europa, Blov, na Bulgária. E eu vou começar essa série de vídeos aqui por esse país curioso e, no mínimo, interessante. Acompanhe! Olha que massa, a gente está aqui no Ancient Stadium de Filipópolis. Esse estádio aqui foi construído no século II d.C. para o Império Romano. E uma coisa interessante, que é uma das maiores e melhores estruturas do Império Romano bem preservado. Uma coisa massa aqui é que eles conseguiram preservar a história da cidade, misturando o moderno, onde a gente caminha, com a história aqui embaixo. Eu acho que, depois de ter visitado 196 países, raramente eu vi algo assim, onde você pode visitar, subir. Uma coisa muito triste também aqui da Bulgária é o seguinte. O governo búlgaro recebeu muita grana da União Europeia, justamente para poder investir em infraestrutura, preservar o turismo e preservar a parte histórica. Mas é um dos países mais corruptos da Europa. Ou seja, os políticos embolsaram o dinheiro e muita gente ainda passa dificuldade aqui nesse país. Uma coisa que eu acho massa aqui da Europa é justamente essas passagens por debaixo do viaduto, né? Principalmente quando você for para os países mais soviéticos, ruas largas, praças largas, você vai ver muita passagem subterrânea. Primeiro por causa do frio e segundo porque as ruas são muito largas para você atravessar. A Bulgária tem muita arte de rua, né? Você tem muita arte de rua andando pelas ruas das cidades. Eu acho que isso é muito interessante e o mundo deveria ter mais espaço para os artistas de rua. É engraçado, né? Você andar por essas praças aqui do leste do Rio e do McDonald's, né? Ou seja, a influência americana aqui ainda é muito forte. E o McDonald's não é só um restaurante. Vocês sabem o que significa o McDonald's, né? É um símbolo do poder americano. Não é só um restaurante. Aparentemente, essa rua que está aqui é uma das maiores ruas caminháveis na Europa. Essa ruazinha que está na Europa, que fica artista de rua, restaurante, bar. Só que aqui, meu amigo, o fio está tão lindo que você vai ver um artista de rua aqui cantando. A não ser o nosso filmmaker aí atrás que quer cantar ali. Ju, sabe quem é esse cara aqui? Não sei. Você é fofoqueira? Muito. Ó, então você vai gostar de achar desse cara. Esse cara se chama Miu Ju. Esse cara era um morador de rua. Só que ele era conhecido por ser muito fofoqueiro. E eu ficava aqui sentadinho, escutando a conversa da galera e disseminando. Tipo, passava um casal lá, não sei o que, o fio me traiu. Ele quando passava, o botão, ó, fio me traiu, não sei o que. Então ele era conhecido por ser fofoqueiro. Imagina se essa moda pega no Brasil, hein? Ele ia ser meu amigo. Não sei o que? Pra vocês, Blosio, é a cidade mais antiga da Europa. Em 2019, ela foi eleita a capital cultural da Europa. Diga que massa, se você gosta de história e cultura, essa é a cidade certa aqui na Bulgária. Ó, esse aqui é o Rio Maritsa, né? Que é um dos rios mais importantes aqui dessa região dos Bálcãs. E eu tenho 480 quilômetros, tá? E esse rio aqui tá bem no meio da cidade de Plovd. Então, é bem legal pra poder dar um mergulho aí, não no inverno, né? Se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, eu não vou mergulhar no vídeo. Julia, e o que é que tem demais pra fazer aqui nessa cidade chamada Plovd? Agora, a gente vai subir nas colinas e a gente vai conhecer o Lebet Tep. Ó, vamos embora. Aqui a gente já consegue ter uma visão bem massa da cidade. Não precisa nem de drone aqui. Agora, o frio esfriou, né? Quanto mais você sobe, mais frio. Rapaz, saber que essas ruínas que a gente tá caminhando aqui foram firmadas há 6 mil anos atrás é muito doido. É uma experiência muito massa pra você conhecer a história, né? Não só pelos livros, mas viciando. É sensacional. Aqui na Bulgária não tem Uber, não tem Bolt. A máfia dos táxis conseguiram segurar os táxis aqui. Inclusive, quando a gente veio do aeroporto, o taxista adulterou o taxímetro e cobrou mais caro. Então, fiquem ligados nisso. Vamos pegar um táxi agora e ver como é a experiência aqui na Bulgária. Olha que interessante, né? Os búlgaros, eles criaram o alfabeto silírico. Esse mesmo alfabeto que a Rússia eu uso, né? As línguas eslavas usam bastante. E os búlgaros, eles não falam russo. E aí eu perguntei pra ele por que algumas pessoas falam russo. Justamente porque em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, existia uma forte influência da União Soviética aqui. Então, muitas pessoas eram meio que forçadas a aprender russo, né? Na realidade, tipo assim, se você aprendesse russo, você ia ter mais sucesso naquela época. Justamente por causa da influência da União Soviética. Mas hoje em dia, os búlgaros, eles não falam russo. Entendem algumas palavras e algumas palavras são parecidas. Como dá, como vá dá, água e sim. Primeira curiosidade, aqui na Bulgária, eles têm esse negócio que se chama puxadinho. Anderson, por que tem tanto puxadinho aqui? Porque antigamente, os impostos, eles eram cobrados de acordo com a sua propriedade, a sua terra. E aí, quanto mais você conseguisse puxar a sua casa pra cima, você ia ter mais espaço e ia pagar o mesmo imposto de ter uma casa no terra. E a gente chegou aqui, ó, na cidade antiga, né? A antiga cidade aqui da Diplov, era essa cidade aqui, a Downtown, e foi se expandindo. Vamos comer agora uma comida bulga, né? Vamos procurar algum lugar. Rapaz, esse aqui abusou do puxadinho, esse aqui é um puxadaço. Eu não tô recebendo pra divulgar esse restaurante, tá? É, foi o Achei no Zipo de Paizo, um restaurante muito bem avaliado. Julia, ansiosa pra comer a comida bulgara? Vamos provar, né? E aí, você gosta de comer? Muito. Gosta de tudo? Não. O que é que você não come? Não, aqui, ó, vendo, acho que eu vou comer tudo. Então vamos lá, vamos ver o que é que vai comer a comida bulgária. O que será que os búlgaros comem? Vamos ver. Olha que legal, né? O preço aqui é muito barato. Sei lá, um peixinho assado aqui, ó, é 6 euros, que dá aproximadamente aí 36 reais, 30 reais. A média de preço aqui, você vai ver o preço aí, multiplicar por 3, você vai ter o valor em real, ou dividir por 2, você vai ter o valor em euro, tá? Mas já deixo aqui o meu recado dizendo que a Bulgária é um país barato pra brasileiros, sim. É um dos poucos países aqui do Oeste Europeu que a nossa moeda ainda tem um pouco de força e equivale aí, por exemplo, a você morar em São Paulo. Você que mora em São Paulo, você consegue vir pro país desse e comer tranquilamente, fazer todos os passeios tranquilamente. Olha, estamos bebendo a cerveja da Bulgária aqui, se chama Kamenitsa. Saúde. Ah, eles fazem assim, ó. Qual é o feedback? Boa. Boa cerveja, tá gelada, achei que nem tá gelada com esse copo, é... vale a pena. E o seu? Bem boa, gosto amargo, pra quem gosta, mas bem boa. Desculpa aí, com o meu nome, com o meu nome, tem que ver agora que é degustado de cerveja. Sou vier, não parou assim. Sou meliê. Sou meliê, é vinho, né? Mas tem um nem cerveja. Degustador. Degustador de cerveja. Ah, já vem, já vai na metade. Chegou a saurinha aqui da gente, tá? Peguei uma sauda pra começar. E agora vamos provar, já vamos começar a provar um negócio já diferente. Tripa e língua de boi. Olha aí, ó. É o nosso Brasilzão, né? Já mostrei. Zoada, meu patrão. Oxi. Olha aqui, ó. Tripa e língua de boi e cogumelo com queijo, hein? Vamos ver. Eu já comi tripa lá no Nordeste. Eu gosto, né? Crocantezinha. Vamos ver essa daqui. Vamos lá. Um, dois, três e... Hum, sensacional. Muito, mas muito bom. Vamos ver você agora, vem. Achou que ia passar no Pesce Viva? Eu achei. Ah. E aí, o que você achou? É bom, é bom. Me dá, me dá. Primeiro requisito. Eu cheguei pra esse cara e falei, meu irmão, você, quer viajar comigo? Ah, quero isso. Come de tudo? Como, como de qualquer coisa. Vamos ver agora, hein? Olha lá. Já pegou o pombo lá no Egito, já ficou meio assim, não comeu direito. Eu quero ver a tripinha agora, bora. Tripinhazinha. Hum. Hum. É uma delícia, velho. É bom. É bom mesmo, né? Bomzinho, velho. Caramba. Feijinho com limãozinho em cima. Gostei. Opa, acabou de chegar aqui. Outro prato típico da Bulgária. A galera aqui, velho, a galera gosta de misturar. Misturou aqui, ó. Salsicha, frango e boi. Isso aqui os bulgaros fazem muito na mesa, né? Aí chega essa panela aí, ó. O cara vai colocar. Seguinte. Chegou aqui, né? Mostrei pra vocês. Salsicha, carne de boi, frango, batata, legumes, comenteado. E aqui, isso aqui é só de frango. Então dá pra dividir pra todo mundo aqui. Vai sobrar comida, com certeza. Ainda falta coração de pato. Coração de pato. Imagina, sabe como eu comi? Deixa teu like aí e se inscreve no canal. Tiro pra câmera, tanto eu, hein? Quanto meu amigo desconhecido aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Já que eu gostei tanto da tripa, por que não comer o resto? E começar a comer aqui, sabe por quê? Porque isso é cultura, meu amigo. Gastronomia. Não é falta de educação, não. É falta de educação pra você chegar aqui e não provar a comida a Deus. Vamos embora. Chegou aqui, ó, a batata gratinada deles. Rapaz, o molho é muito mais consistente do que o molho do Egito. Mas parece ser muito bom. Prova aí. Vamos ver. Vai tá quente. Hum. Hum. Nossa. É, isso eu gostei de verdade. É, né? E chegou o nosso último pedido aqui. Coração de pato. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Hum. Se você gosta de coração de galinha, e você tem que comer 10 coração de galinha pra satisfazer, come dois de pato. É muito parecido com gosto de galinha. Um pouco mais suave. Delicioso. Aí você me pergunta, Anderson, por que você come de olho fechado? Pra que a minha mente não me engane. Quando a gente come pombo, coração de pato, não sei o que, a gente tem a tendência, nosso cérebro, a achar que é no jeito, algo do tipo. Mas, velho, é mais uma comida tradicional. Quando você fecha o olho, você aprecia o gosto da comida. Então, a dica aí que eu dou pra vocês, quando forem comer uma comida desconhecida. Deu isso, ó. Ó, mais um. Mais um. Vai tu agora. Ah, vai. Vai, vai. Viajar aí, João. Vamos ver. Deixa essa batata aí, ó. Você sabe que quer comer a batata? Vai. Hum. É bem bom. Não, não, não. Vai, ó. Não, esse é bem suave. É uma carinha bem suave. Essa dá pra comer. Mentiração. Nunca mais. Foi. Chegou a Dolorosa, que não é tão dolorosa assim na Bulgária, né? A Bulgária fica de boa. Três pessoas comeram bem e ainda sobrou muita comida por 45 euros. Isso dá aproximadamente menos de 100 reais por pessoa pra comer bem. Tomamos cerveja, café, carne, tudo que a gente quis provar, ainda sobrou pra casa. É bem barato. Saindo agora do restaurante, com a barriguinha cheia, quase que não abutou. E vamos agora pro último lugar de pláudio que a gente vai conhecer nesse vídeo, que é o cassino de pláudio. Vamos conhecer esse cassino. Simbora. Ah, lá não pode filmar, não. Como é que a gente vai conseguir filmar? Fica no vídeo pra saber. Ao entrar no cassino, a gente foi proibido de filmar, mas nós temos o melhor filmmaker do mundo. Desconhecido bem. Conseguiu pegar as melhores imagens aí. Nada demais. Um cassino tradicional, normal. Não indico que você jogue, não gosto de jogar. Só pela ousadia e coragem desse cara. Acho que merece se inscrever no canal e deixa nos comentários o que vocês acharam. Beleza? Acabei de sair aqui do cassino. Não gosto de cassino, não quero incentivar isso pra vocês. Só mostrei como é lá dentro, mas não pode filmar. Mas se inscreve no canal, deixa teu like, que vai ter muito vídeo sobre a Bulgária aqui ainda. Acompanhe essa série aí pela Bulgária. Valeu.